E aí, tudo bem? Somos um quase seu youtuber aqui de Arraio do Cabo e hoje a gente vem dar um pulinho aqui na Praia dos Anjos, que tá a coisa mais linda do mundo. E no caminho vou dar bastante dica e também contar umas histórias de Arraio. Bora lá ver isso tudo? Sim, bora pessoal. Vamos aqui começar pela Avenida Liberdade. Essa avenida aqui central aqui de Arraio do Cabo. Aqui que é um ponto estratégico aqui, que pega bem diagonal aqui na cidade inteira. Vamos até ali a Praia dos Anjos, pra ver como que ela tá, se ela tá bonita ou não. Hoje tem um solzinho, graças a Deus. Solzinho bom, o dia tá bem bonito. Então hoje tá dando pra curtir demais. Vamos lá, vamos filmar um pouquinho a praia e ver como que ela tá. Eu acho que ela deve estar cristalina, hein? Vamos ver. Oi, minha filha, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, vamos ver se ela tá cristalina ou não. Pessoal, vários empreendimentos aqui em Arraio do Cabo. Agora a tendência de Arraio do Cabo, gente, é construir prédio, tá? Por conta aí da... Arraio não tem mais muita... muito que crescer pros lados. Obviamente ele tirando ali Novo Arraio, né? É Monte Alto Figueira, ainda tem uma parte ali que você consegue. Mas assim, no centro de Arraio em si, é... não tem muito que crescer pros lados. É mais pra cima mesmo. Então tá começando a fazer uns prédios aqui mais altos aqui na cidade. É... vários empreendimentos aí. E aí tá na faixa aí, gente, apartamento aí desses... desses empreendimentos aí. Tá na faixa aí a partir de 400 mil reais. Você já consegue um apartamento aqui. Normalmente esses 400 mil reais é um apartamento de um quarto, né? A partir de 2,4 mil reais é um pouquinho mais caro. Mas vale bastante porque aqui em Arraio, lá... É... tende a valorizar muito, né? Tá vendo isso daí, ó? Daí daqui a pouco tá pronto. Tem a parte de acabamento. Só falta a parte de acabamento deles, ele. E aí valorizando a cidade, né? Fazendo esses prédios, vai valorizando a cidade. Valorizando o valor dos apartamentos. E aí a tendência é só valorizar aí. Se você quiser investir na cidade. Tem um Sandy lá também, lá perto da prainha que estão fazendo lá. Bem legal lá. É... Que é um empreendimento bem legal ali do lado da prainha. Também bonito pra caramba. Então vale a pena aí pegar um... Um prédio aqui. Aí, gente, o pessoal tá cortando as árvores aí, ó. As amendoeiras. Show de bola, né? Gente, já... A cidade já tá com bem menos gente, tá? Você quando é essa andar pela cidade... E aí já tem bem menos gente aí... Na cidade. Curtindo as prédios. Isso tem uma ótima época que você vir. Eu ainda tenho umas vaguinhas aí. Se você quiser, ó... Tá o número aí. Entra lá. Eu tenho hospedagem aqui em Arraial do Cabo. Eu ainda tenho umas vaguinhas aí ainda pra Abril, tá? E maio chegando também. Se você quiser, aproveita. Que maio mesmo sendo aí... A pessoal fala assim... Ah, mas tá chegando inverno, deve ser muito frio. Não. Arraial não esfria muito, não. O máximo que vai tá um friozinho assim é aquele fresquinho de noite. Quando bate o ventinho. Mas geralmente de dia faz bem calor. Bastante calor, né? Se você quiser, maio. Maio é uma época excelente aqui na cidade. Por conta que você consegue as praias vazias e vazias. Abril já diminuiu bastante. Mas maio é um dos meses que as praias estão... A Arraial tá mais vazio. Aqui. Maio, junho e agosto. São três épocas aí que você consegue pegar tudo muito barato. Aqui na cidade. Tá? E você consegue aproveitar as praias aí vazias. Então, anota aí. Maio, junho e agosto, tá? Sendo que agosto, eu não gosto muito de agosto. Pra falar a verdade, porque agosto venta um pouquinho, né? Aí venta muito aqui na cidade. Um pouquinho não, né? Venta muito aqui na cidade. Então, eu não sou muito fã de agosto não. Mas... Mais junho agora, excelente. Julho tem as férias estudantis. Então, aumenta a quantidade de gente. Mas também é top. Mas se você quiser ainda pra abril, Eu aproveito que ainda tenho vaga, algumas vagas ainda pra abril. Lembrando, gente, olha só. Quer ver, ó. Dando essas plaquinhas aqui, não sei se tá longe ainda. Aqui, ó. Quando você tem essa plaquinha aqui, é estacionamento rotativo da feitura. Desculpa. Normalmente, estacionamento aqui, eles ficam só na parte da orla. Sendo que... Eu, por exemplo, já levei até multa por não parar na orla. Eu parei em um lugar que não tinha essa placa. E mesmo assim me multaram. Você acredita? Até eu entrei em contato com eles lá, que eles têm um WhatsApp lá. Eles demoraram dois dias pra cancelar a minha multa. Vocês acreditam nisso? É, gente. Por aqui que pareça, é complicado, né? Aí eu tive que filmar. Eu tinha que ir na rua filmando pra mostrar pra eles que não tinha nenhuma placa. Você acredita nisso? É bravo, né? Se é turista aí, infelizmente, muita gente acaba deixando pra lá. Paga logo 30 reais e acabou. Mas complicado, né? Vamos lá. Vamos indo aqui pra Arranha. Curtir essa praia um bocadinho. Vamos ver como ela tá. Aqui tá um pouquinho de vento. Mas nada demais. Tá dando pra curtir. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. E bora lá. Vamos chegar aqui na praia. Vou tirar o chinelo pra gente aproveitar um bocadinho aqui. Simbora, vamos lá. Aqui nessa parte aqui. Com um pouquinho de vento. Olha, a água não tá cristalina. A cristalina não tá não, gente. Pode ser até por conta do vento. A gente vai chegar mais pro cantinho ali. Pra ver como que tá mais pro cantinho ali. Mas a princípio aqui ela não tá cristalina não, tá vendo? Tá um pouquinho turva. Mas pode ser por conta do vento que revirou a água. E aí deixar um pouquinho mexida. Vamos ver ali lá no cantinho ali pra ver se lá tá melhor, né? É bom aí, gente. Todos os dias aqui na cidade. Pra ter pra ver se tá por dentro aí do clima, como que tá. Ah, tá sol em aréio, tá chovendo em aréio. Aproveita, bota aí. Inscreva-se aí. É gratuito, viu? Você não paga nada, nada, nada. Então bora lá. E aí um pouquinho pra cá. Tá vendo como diminui bastante a quantidade de gente? Já tem bem menos gente, ó. E aqui, ó. Tá vendo que começa a ficar mais cristalina a água? Aqui já tá mais cristalina a água. Essa daqui, ó, gente, é porque ela tá jovem ainda. Quando ela é jovem, ela é meio pardinha. Aí depois ela é que ela fica aquela branca e preta, né? Enquanto ela tá jovem, ela fica meio pardinha, meio rajadinha. Muito bonitinha. Mas vamos lá, gente. Eu acho que ali, ó, lá no finalzinho, ali lá pro meio, eu acho que a água tá bem cristalina. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Vamos lá. Ah, gente, se você mandou mensagem pra aquele outro número que eu posto sempre aí, eu não te respondi, gente. É por esse outro número que eu mandei. Negócio das casas, tá? Se você quiser a hospedagem, tá? Manda pra esse número novo aí. Bem, espero que aí o vento não esteja atrapalhando a filmagem, hein, gente? Acabei esquecendo de botar a nota aqui de 0 a 10 na água. Vamos ver. Ó, ó como que aqui tá mais cristalina nessa parte, ó. Realmente foi a... Porque tá turva por causa das ondas, né? Ó os peixinhos, ó. Nossa, gente, que delícia que tá essa água, olha. De 0 a 10. Essa água aqui, eu colocaria uns 8. Por aí, uns 8. Tá aí, ó, tá quentinha, gente. Tá quentinha, quentinha, quentinha. Sabe aquela água quentinha? Então tá valendo a pena aí ficar um pouquinho nessa água aqui, curtir um pouquinho essa água aqui. Porque tá muito quentinha. Essa praia aqui é bem mais paradinha. É uma praia estratégica aqui. Aqui foi a primeira... Primeiro chegado. A sétima cidade a ser descoberta no Brasil foi Arraial do Cabo. Tá escrito que o campo Cabo Frio, né? Cabo Frio. Mas Arraial... Cabo Frio era Arraial do Cabo. Deixa eu melhorar. Deixa eu melhorar a explicação pra vocês. Calma aí. Ih, vai afundar ali. Não vai precisar que o barquinho afundar. Ih, não sei se vai afundar. Não sei se vai dar certo, não. Será? Então, vamos lá, gente. Aqui... O nome de Arraial do Cabo era Cabo Frio. Aqui chegou o Américo Vespúcio por essa praia, bem lá no cantinho. Se a gente for lá no cantinho, você vai ver que é um marco histórico ali. Então, o Américo Vespúcio chegou ali e descobriu tecamente Cabo Frio, né? Tanto que a ilha do Farol, que é essa daqui, ó. Onde está o meu dedo aqui, ó. Ela é chamada de Ilha de Cabo Frio. O nome dela é Ilha de Cabo Frio. Mas fica conhecida como Ilha do Farol. Então, descobriu aqui e aqui foi a sétima cidade de ser descoberta. Aí, aqui sempre foi Cabo Frio. Aí, Cabo Frio foi entrando ali para o centro de Cabo Frio, né? Aqui foi... O pessoal foi entrando ali para o centrinho de Cabo Frio e aqui ficou como se fosse um bairro, né? Apesar de ter descoberto aqui que ficou como se fosse um bairro. Olha como que está a água aqui, que está ali, né? Aqui ficou como se fosse um bairro. Nisso, gente, é... mil novecentos e... eu acho que oitenta e pouco, eu tenho que me recordar. Se você souber aí, escreve aqui nos comentários. Arraial foi emancipado. Então, separou Cabo Frio de Arraial, né? Aí, ficou com o nome de Arraial do Cabo, né? Mas, tecnicamente, aqui era Cabo Frio, né? E foi a sétima cidade de ser descoberta no Brasil. Aqui, Américo Vespúcio veio, né? Com suas embarcações. Deixou também aqui o... umas pessoas para proteger aqui a cidade. Acabou que teve, inclusive, uma guerra, entre aspas, entre os indígenas que moraram aqui, que era... que a maioria predominante era os tamois. E... os... esses... o... o pessoal que ficou aqui. Os tamois aí dizimaram o pessoal ali da... que tinha aqui. Mas é uma... isso é uma história muito show de bola. depois que vocês quiserem eu aprofundo mais isso. Mas então, os tamois vieram aqui e mataram todo mundo ali. Bravo, né? E aí... tem até essa... essa história toda aqui. Mas... aqui, antigamente, antes dos tamois, inclusive, aqui tinham os... é... são... eu acho, se eu não me engano, é sambaquieiros. Samba... o pessoal aqui que fazia os sambaquis, né? Agora eu não me recordo o nome deles, mas eu acho que é sambaquieiros, alguma coisa assim. Inclusive, lá na ilha do Farol, essa ilha aqui, tem um sambaqui de mais de 7 mil anos de idade. Eles foram... eles foram as primeiras populações, assim, nessa parte aqui de Arraial, foram as primeiras populações por aqui. E eles... eles faziam o sambaqui que era o quê? Um monte de areia. Olha, tem um peixe enorme aqui, olha. Enorme, enorme, enorme. Eu vou ver se dá pra ver. Chegar mais pertinho dele, olha. Dá pra ver daí, gente? O peixinho ali? Ah, uma tainha. Tainha, bem aqui, tá indo pra lá agora no fundo. Então, vamos lá. Olha que argom bonito, tá? Imagina você aqui, Podia estar aqui nessa água cristalina. então, pessoal do sambaqui, eles faziam um monte de terra e eles botavam conchas, tudo mais, e restos mortais. Eles botavam e faziam um morro artificial. Inclusive, lá na Ilha do Farol, quando vocês vão lá visitar, tem um morro artificial lá que tem o sambaqui. Inclusive, eu já fiz vídeo, se você ver aqui, nos vídeos mais antigos, eu já fiz vídeo com o sambaqui, tinha até um dente, impressionante, porque quando chove muito, a água, ela desce ali, pega areia, e tipo, faz um riozinho, e aí acaba pegando o sambaqui antigo. E tudo mais. E em cima desse sambaqui, tinha uma árvore, centenária lá, que era uma dessas árvores, igual aquela dali, que é aquela amendoeira, é uma amendoeira centenária, que inclusive, foi datada por Mary, que foi expulso quando veio pra cá, como referência da praia. Ela fica logo em cima do sambaqui. Ela era enorme, era muito bonita, só que acabou, ela caiu, por conta de mal tempo, e tudo mais, e ela fica na estrutura ali, de areia, então ela caiu, mas ela está brotando novamente, você vê que ela tem os brusos, assim, subindo, então, olha que parte linda aqui, gente. Então você vê que tem uns brotos subindo, então ela ainda está viva, e essa, você imagina, se a Mary, que veio expulso, datou ela, como referência da praia, então tem mais de 500 anos, impressionante, eu adoro essa parte da história, vocês gostam também, escreve aqui nos comentários, que eu conto mais histórias de arraial pra vocês, que tem muita coisa, muita coisa, tem coisas que eu ainda tenho que aprender, muita história que eu tenho que aprender ainda, tenha os mitos populares aqui de arraial, olha que coisa linda essa água, Os mitos populares de arraial, arraial teve até lobisomem, você acredita? É, até lobisomem já teve arraial, se você quiser que conte um pouquinho mais dessas histórias, desses caos, dessas histórias mirabolantes aqui de arraial do cabo, escreve aqui nos comentários, que eu vou fazer uns vídeos assim, mostrando um pouquinho dessas histórias, eu acho legal demais, mas não sei se vocês iam curtir, se vocês curtem, escreve aí nos comentários, nós vamos chegando aqui no cantinho, dá pra ver gente, como a água tá tão cristalina aqui, tá um absurdo, tá um absurdo essa parte aqui, você viu a diferença? Como só a gente vê até o finalzinho da praia, você já vê uma diferença tremenda, né? Que a gente vem aqui, olha a diferença na água, ali um pouco, bem mais turva, por conta das ondas, tudo mais aqui, sem onda nenhuma, também o vento já melhorou 100% aqui, já não tem quase vento, a água, não sei como que tava lá, que eu acabei não botando pé na água lá, mas aqui tá quentinha, quentinha, então a diferença é bem gritante, aqui ó, que você pega os barcos táxi, pra vocês irem pra, pras trenhas do Pontal, tá lá, ou pra Praia do Porno, tá? Acabou que o deck tá meio inclinado, né? Deve ter dado algum problema, ali na boia ali, mas dá pra ir de qualquer jeito, e aqui também sai passeio de barco pequeno, pequeno e médio porte, olha, olha o tamanho do cardume aqui, gente, olha só que show, olha, que gracinha, gente, que gracinha, olha, chegar devagarzinho aqui pra não acessar, tem os maiores aqui, e esses pequenininhos que eles formam um cardumezinho, vamos ver se, vem aqui ó, tem medo, não filme de outro, impressionante, né gente, como a natureza é linda, né? Postei, até postei, oportunidade de ver assim, pertinho, uns, os peixinhos assim, ó, eu acho, eu acho uma maravilha, olha aqui ó, cheio de peixinhos também, tem os maiores, olha aqui ó, outro cardumezinho, aí ó, foi até atacado, tem um grandão ali ó, tem um grandão ali ó, mas aqui tem muito, muito peixinho, porque essa praia aqui gente, é meio como se fosse um berçário aqui pra esses peixinhos, é uma praia mais tranquila, é protegida, então pra esses peixinhos menores, é um pedacinho do paraíso, olha, olha que água que tá aqui, olha, não tem uma onda, parece uma lagoa, sem onda nenhuma, quentinha, e com a claridade, essa claridade de água é um absurdo, é um absurdo, aí gente, ali ó, naquela parte ali ó, bem aqui ó, entrando aqui, tem a parte do marco histórico aqui, na cidade, que é onde o médico Vesposo pisou pela primeira vez, aqui em Arraial, foi naquela parte ali, é bem aqui, fica meio escondido, infelizmente fica meio escondido, está vendo aquela casa verde ali, aquela casa verde, são os meus amigos, o Tato e o Julio, inclusive eles alugam um suíte lá, e do lado dele fica, o, o, o marco histórico, assim, eu, eu, eu acho assim, tinha que ter mais coisa, algo mais atrativo ali, pra chamar mais atenção do pessoal, pra ir ali, conhecer, que realmente quase ninguém conhece, infeliz, infelizmente, quase ninguém conhece, aquela parte ali, do marco histórico, mas espero um dia aí, é, que, a história de Arraial, seja divulgada, muitas, muitas vezes, e ainda mais, tem muita coisa interessante, pra descobrir, mas e aí, gostou do vídeo de hoje, se gostou já curta, inscreve-se no canal, e ative o sininho de notificação, pra estar dentro de tudo, que rola aqui em Arraial, e pegar dicas sensacionais como essa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, fui! like, I got nothing left to prove, no end in time, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I gotta do, I was too sure, to care about what you can't afford, and I'll go all night. Obrigado.